Aí, legal demais! Você escutira aí de sucesso do bonde do Brasil aqui na programação da sua Serra Verde FM Comunitária de Massape. Abraçando todo o povão aí no centro da cidade galera dos bairros na sintonia da nossa programação a você que está em casa, minha amiga Lula de Casa o nosso forte abraço tá certo? Você pode ligar pra participar de um teu sucesso através dos nossos telefones 343-1392 tem também os telefones celulares o da TIM 9637 7009 e o da Claro 9210 8005. Você interage com a gente através da internet o site é www.massap.org .com E a gente mandou o valor pra rapaziada aí na J.U. da Móveis J.U. da Móveis lá você compra seu móvel, seu eletrodoméstico tudo é até 15 vezes sem entrada tá certo? E sem juros e sem entrada e a primeira você só vai pagar pra depois da festa de Uninas vem e comprove J.U. da Móveis sua casa merece o melhor aqui em Móveis você fala com o gerente Gerardim a J.U. da Móveis que tem lojas em Sobral, Alcântaras e em Massapê eu falei J.U. da Móveis a gente manda um abraço também pra moçada lá no Baixo do Úsla a galera na G.I.P G.I.P renovando seu lado tudo em gesso e pinturas serviço completo em fogo, molduras divisória, teto, sencron tudo em gesso alguém tá sendo caçapa fica localizado no Baixo do Úsla na saída para o Salgadinho eu falei J.I.P renovando o seu lar mandar também alô seu João Marcos na Mestre de João Marcos no Baixo do Úsla ouvindo a nossa programação galera do Baixo do Tão Ando Alto obrigado pelo rádio ligado a você do Baixo do Isaura Pereira o povo aí do Baixo do Ginásio também a gente manda um abraço boa tarde pra todo povo aí do Baixo do CVT essa moçada maravilhosa ligada aqui no Forzão da Serra Verde segunda edição que tem na apresentação esse milhão de vocês Valdecio Lima levando muita alegria muito forró no seu rádio e a gente consegue o programa com mais forró pra você nessa tarde maravilhosa de terça-feira e vamos com mais sucesso pra você a hora certa quatro da tarde dezessete minutos e vamos com mais sucesso e vamos com mais sucesso e vamos com mais sucesso